Tô atrasado Tão ligado pra ti, essa hora, três horas da manhã, quem tá ligado pra ti? São três horas da manhã, não atendeste então porquê? Eu tentei atender, se tá bloqueado, tão ligado pra ti, toma Tira o código, toma Tira o código, toma De daquela hora, tão ligado pra ti, tira o código, toma Vamos dormir Não vamos dormir Não vamos dormir Vamos dormir, porra Tira essa merda do código Tira a merda do código Quem te disse que dou o telefone nessa hora, três horas da manhã, pra ficar no silencioso? Hã? Quem deve não teme? Vamos Tira isso Eu quero dormir, vamos Tira isso Tira do silencioso Eu quero ouvir mesmo a tocar Faz rápido Deixa eu ver Já está no silencioso, porra Quer ver o que, caralho? Já está no tom alto Amor, não vira aí, vira desse lado Amor, vira aqui E aí, suque É o telefone O telefone precisa tocar cimento Agora eu não vou te entender, você pediu o que? Que eu colocasse o telefone no tom alto, não foi? Oh, baixa só o volume, você sabe que qualquer barulho, um cordo Alô, vê, Pepe O pneu do carro furou Vem, tá fixinho, tá, vai vir tu puxar Matar Tchau, tchau